Meu pai do céu, tá começando mais um vídeo do Farming Simulator 17 na série Vida de Campo. Tô com 0 litros de combustível, vamos chegar no posto de combustível, sai NPC da frente, sai da frente, cara. Meu pai do céu, vai acabar o combustível, tá acabando, eu tô com 0 litros, menos de 1 litro. Será que eu chego no posto? É, logo ali. Posso estar aqui pelo meio mesmo. E cheguei no posto de combustível com 0 litros de combustível na última gota dentro do tanque. Consegui chegar no cone, agora sim, agora vamos começar direito. Olá, gente boa, estou aqui começando mais um vídeo do Farming Exploitor 17 na série Vida de Campo. Olha só, já deixei minha seifa abastecendo, o dinheiro está diminuindo. E o tanque, vamos ver quantos por cento que já está, 200 litros, 300 litros de combustível. Está abastecendo aí, quase perdi a seifa para a falta de combustível, a escassez de combustível. Quase que o tanque secou e entrou ar no motor. Vai virar uma confusão, porque o motor, a diesel não presta a funcionar com o ar dentro. Quando entra ar dentro da mangueira de diesel, eita, vira uma confusão. Mas vamos lá. Sei lá o que eu estou falando. Vamos lá, então, começando o vídeo. Vamos ver se essa seifa já está abastecida. Eita, vai demorar essa seifa. Vamos ver o que nós temos para fazer com o extrator azul. Nós podia, vai ter que gradear, vai ter que passar o arado aqui, já não? Não, né? Não vai precisar passar o arado. E nós vamos plantar alguma coisa? O que é que nós vamos plantar aí? Vamos plantar alguma coisa? Vamos pegar o extrator para plantar? Então vamos pegar o extrator para plantar. O extrator azul, um T8. Um T8, é isso mesmo? T8 435. Vamos pegar a plantadeira. Engatar a plantadeira. Vamos selecionar a semente. Só que isso eu vou ter que fazer um cálculo agora para ver o que nós vamos plantar. Temos aqui 100 mil litros de trigo, 100 mil litros de cevada, 100 mil litros de canola, 100 mil litros de girassol, 47.142 litros de soja, 100 mil litros de milho. Nós precisava plantar beterraba, batata. Eu não sei se eu já vou investir num equipamento desses. Plantar batata e beterraba? Vamos ver qual que seria o meu investimento. Vamos dar uma olhada aqui? Forrageiras para cortar batata? Não, não, não vai ser aqui. Vai ser em cultivo de batatas, né? Alguma coisa assim, vamos ver. Acho que tem sua própria categoria aqui. Batatas. Batatas eu ia gastar 112 mil com uma máquina de colher batatas, né? Porque fora isso aqui que é 429 mil. Então se eu quisesse eu ia ter que gastar 9 mil mais 112 mil para colher as batatas. Plantar eu não posso plantar porque eu não tenho plantadeira. Então vamos para a beterraba porque a plantadeira de milho planta beterraba também. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui custava 17 mil mais 88 mil. Isso aqui, isso aqui vai para qual? Isso aqui vai para a terra dos T440? Ah, não. Isso aqui é dessa safe. Então ia gastar 495 mais 78 mil. Ah, louco! Mas que barbaridade! Não, esse é um valor muito alto. Não tenho orçamento para isso. Não vai querer comprar isso, Nene. Vamos dar uma estudada aqui. Então vamos usar. 88 mil mais 17 mil se eu fosse comprar os equipamentos de colheita. 88 mil tem que não estar tão caro. 17 mil está caro por ser uma peça pequenininha que só serve para podar, eu acho. Essa tranqueira, vamos ver. Antes de colher as baterrabas você tem que cortar as folhagens com uma ceifadeira de bulbos como essa. Só para podar as folhas, não vai servir para nada, isso aqui não vai dar lucro. Uma que vai dar lucro vai ser essa. E essa daqui precisa dessa. Precisa passar essa antes para essa daqui funcionar. Então essa daqui, 88 mil. Essa aqui 17 mil vai dar 105 mil. Tenho 207 mil. Eu já tinha que falar com o dono da loja desde já, porque o cara é bicho ruim. Que coisa mesmo. Vamos tentar plantar beterraba, então? Deixa eu fazer uma cagada aqui se não der certo. Vou plantar beterraba no campo número 5. Quero ver quem que colhe depois. Vou colocar o Felipe Zago para colher. E aí, o que vocês acham da ideia de nos colocar o Zago? O Felipe Zago para colher. Ah, nós não colhemos o campo número 5 ainda. Mas eu vou plantar aqui, 12, 14, 15. Só que essa desgraça não vai plantar com um plantio direto. Aí que tá, cara. Passar a grade aqui. Vou gradear e vou plantar. Por que que eu vou plantar a resolver e querer plantar a beterraba, a batata? Porque é uma coisa que eu nunca plantei, eu acho. Aqui na série vida de campo. E outra. Além de eu não ter plantado, por uma incrível coincidência, eu não tenho nada guardado no silo. Não sei porquê, mas não tenho nada guardado no silo. Então, se aparecer uma oferta, que normalmente a Mary, né? Essa jaguara faz oferta com base no que eu tenho no silo. Eu que comando esse mapa, os preços desse mapa. Então, se ela fizer uma promoção, uma oferta lá. Ela vai fazer de batata e beterraba. Eu não tenho. Aqui, o preço tá subindo até. Se bem que o preço não é muito bom. Mas eu acho que rende bastante a colheita. Não fale nada. Vamos arrancar essa placa aqui. Olha só o tratorzão azulão. Tô 8, 435. Combinou muito com essa grade azulona também. Vamos abaixar essa grade. Ligar a grade. Pressionando B. Não, não precisa. E vai, trabalhador. Vamos contratar um. Olha lá, pião. Olha. Se você não trabalhar certo. Ó, ó. Pescoço, ó. Ó. Tá vendo? Ele tá vendo de canto de olho, tá? Ele não se preocupe que ele não virou a cabeça. Mas é porque ele tá com medo. Ele olhou pelo canto de olho. Vamos lá, então. Vamos voltar pra safe. Que eu acho que já deve ter abastecido. E se a mangueira não parou de abastecer, deve ter ido por cima lá o tanque da safe. Cadê? 1.300 litros. Já vai abaixar pra 1.299 litros de combustível. E tem 8.057 litros de soja dentro, né? Podia esmagar a soja, fazer óleo de soja e tacar no tanque da safe. Fazer uma safe, uma safe bio safe, movida a soja mesmo, né? Então ela tava colhendo e não precisava mais abastecer daí. Só pegava a soja que tava no armazenamento. Fazia o seu óleo, que não sei se pega fogo, essa porcaria. Mas podia inventar alguma coisa assim. Imagina só o cara querendo dar aula nos inventor. Vamos voltar pro campo número 26. Que eu estava colhendo aqui o que eu estava colhendo, soja. No campo de um vice-claro, se tem soja dentro da safe é porque eu tava colhendo soja, né? Eu não ia tá colhendo trigo. Já colhi todas as partes difíceis, todas as partes que era perigoso o peão entrar dentro do rio. Deixei a plataforma aqui colhendo sozinha. Eita, pelo jeito a plataforma encheu, ó. Deixei a plataforma colhendo sozinha, ela não colheu. Eu acho que ela andou menos de um metro, cara. Ela mandou alguns centímetros ali. Eu tava descarregando a safe quando eu percebi que o tanque tava seco. Mas não deu outra, desengatei a plataforma ligada mesmo aí, ó. Isso aí é igual um tiro, virado num tiro pra lá. Virei a safe aqui, ó. Ih, tá aí dando cavalinha de pau com a safe pra não perder tempo. E deu tempo. Deu tempo de abastecer. Agora vou terminar de esvaziar. O caminhão já cansou de ficar aí parado esperando. E nada da safe aparecer. É isso aí. Podemos engatar a plataforma? Aí, ó. Engata a plataforma e continua descarregando, né? É isso aí, ó. Sem perder tempo nenhum. Já liga a plataforma, ó. Já vai colhendo um pouquinho também até que dá. E vai lá, pião. Pião, bobão. Vai trabalhar, seu Jaguara. Vou pegar o caminhão agora. E agora nós vamos pro caminhão. Tirar o caminhão do meio do sojão. Porque, né? O sojão, a safe vai voltar colhendo. Ele vai falar que tem um objeto não identificado na frente. Ele chega ali, ó. Tem um objeto não identificado ali na frente. Objeto andante não identificado. O pião da grade está gradeando. O pião da safe vai estar colhendo. E agora já pode pegar o trator massa esfrega. Pode pegar o massa esfrega, então, de uma vez. E já pode plantar. Pode plantar a beterraba de atrás ali, ó. Tem adubo, tem semente. Tem adubo, tem semente? Tem. Vamos escolher aqui a beterraba, ó. Escolheu lá no cantinho. E agora é só desdobrar a plantadeira. E seguir para o campo número 12, 14 e 15. Mas eu tô com medo de plantar aqui. Que não vai dar certo de colher às vezes. Mas nós vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Liga a plantadeira. Abaixa a plantadeira. Liga o GPS, que eu vou trabalhar um pouquinho com o GPS. Aí, retinho, né? Automático aqui. Desativa essa linha azul, que eu não gosto dela. Offset. Puxa o GPS até onde ele consegue ir, na beiradinha. Ctrl W. Já tá abaixada a plantadeira? Já. Podemos andar. Olha lá, o GPS ficou um tanto maior. Vamos apertar automático de novo. Não, porque aí tá tudo errado. Tudo errado, esse GPS. Vamos diminuir. Tira a linha azul. Diminui o GPS. Só que quando ele vai diminuindo, ele vai indo pro lado. Já agora. Acho que aqui tá bom. E comecei, então, plantando pela primeira vez, beterraba no campo número 12, 14 e 15, na série Vida de Campo. E fecha a plantadeira antes que caia. Passa uma pomba e caga aí dentro. Eu vou plantar cocô de pomba. Bom, podia cair junto com o adubo, né? Um adubo a mais, daí. Fazer uma misturinha ali. Pior se cai dentro da semente. Daí não vai brotar. Às vezes a pomba tinha comido um pé de guachumbo. Daí já faz uma plantação de guachumbo lá atrás, porque a semente continua viva, né? A semente brota, mesmo que passou por dentro da pomba. Azar, pomba, velho. Vem aqui que eu te quero te dar uns tiros. Nossa, que plantadeira ruim de virar. Ah, eu esqueci que ela é uma tranqueira mesmo. Plantadeira boa, igual a pronto 9 DC. Não tem. Não tem. Escutou? 12 SW. Eu acho até que eu podia contratar outro peão. Outro? Uma outra vez? Contratando peão? Mas tá louco? Aqui, bate. Esse daqui tá com 38% já. Será que dá tempo de eu fazer alguma missão por aí? Vamos visitar o campo do 27. Ah, vizinho, velho. Ele não consegue. Não consegue, né? Não consegue, vizinho. Ele já deixou morrer três vezes a plantação dele seguida, assim, ó. Na que tchó. Vagabundo, um vagabundo. Que se encontrar um trabalhador pra plantar, ele não esquece na roça. Ele vai viajar pro Japão, pra sei lá onde, pra Austrália. Esquece. Esqueceu da plantação dele. Olha, a plantaçãozinha de trigo mais uma vez morta. Aqui tem a prova de que ele deixou morrer o milho também. Tudo comido já de passarinho. Vamos ver quanto tempo que demora. 25 minutos, 25 minutos, 25, 25, 28, 25, 28, 28, 28, 28. Ele tá me dando um arado. Eu não quero arado, eu quero grade. 28, 25. Mas essa grade também é muito pequena. 28 minutos, 25. Ah, esse cara eu não preciso mais trabalhar pra ele. Eu já me amizade com ele. Olha aí, tiozinho. Olha aí, ó. Vamos tomar uma cerveja depois, lá no bar? Olha, a minha amizade com ele é boa. Vamos pro Campo do 20. Vamos ver o que nós temos no Campo do 20. Temos quem que é o dono da... Able Nelson. 77 minutos, 88, 90, 69... Não, não, não gostei. Não gostei, sinceramente. Campo número 8. Quem que é o dono do Campo número 8? Eric Roberts. Não sou muito amigo dele. É meio nervosão. Tá me dando um abizão. Tá parecendo o Felipe Zago, seu... Olha aqui, ó. Isso aqui é o Felipe Zago em pessoa. Ele tá me entregando abizão. O sonho do Felipe Zago era me entregar abizão pra colher um campo... Se bem que esse campo não é tão grande. Campo 18. Tá indo uns pequenininho agora. Ah, não. Não, pode deixar. Não, 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 não. Pode deixar. Pode deixar. O Zago fez um... Tratou com eles de me entregar abizão. Aqui, ó. Ele quer me entregar abizão. Ou a comia. Olha só. A comia também é igual abizão. Opa, essa aqui é melhor. 15 minutos. 15 minutos? Ah, eu tenho que ver. Então, eu vou fazer essa missão do campo número 18. Só que primeiro eu tenho que ir lá no meu caminhãozinho. Caminhão. Não na carreta. Não tem como entrar na carreta. E aí? Ixi. Nossa, não vai dar certo. Esse negócio já tá cheio. O caminhão, eu vou ter que levar lá no meu silo. Vou ter que levar no meu silo. Não vai ter espaço pra guardar tudo no meu silo. A ceifa já vai encher. Ceifa. Para aí, ceifa. Para aí, ceifa. Mas que coisa. Vamos derrer mesmo. Que droga, numa ceifa. Fechou o cano agora. Porquinha. Aqui é motorista bom. Ué, mas... Mas... Já encheu o motorista bom. Mas é ruim. Tá ruim, mas tá bom. Mas tá louco. Eu queria que a ceifa descarregasse ainda. Sendo que a coisa tá cheia. Vamos levar lá pro nosso silo, então. Ah, sim. Contando que a grama do vídeo anterior que eu estava cortando. Que cortei a metade. Não sei se foi o vídeo anterior. Qual o vídeo que foi. Porque não tá sobrando tempo pra gravar a vida de campo. Mas eu cortei toda a grama aí do campo. 26,5. Cortei toda a grama. Já tá cortadinha lá. Pode brotar de novo. Depois eu corto de novo. Aí brota de novo. Eu corto de novo. E assim sucessivamente. Até que dá vontade de juntar aquela grama. E tratar as ovelhas. Ou fazer silagem. Guardar no... Vender no biogás. Na fábrica do biogás. Vamos... Ô! Caminhão sem freio. Jaguar. Vamos descarregar a soja no nosso silo. Nosso silo tem quanto de soja? Mas só já tem 58, 60. É... Não... Não vai caber, eu acho. Ou vai? Não, vai caber sim. Mas essa carga vai caber. Mas eu... Vai ficar com 98? Não. Não cabeu, cara. Não há mais capacidade pra grãos. Só que hoje, como eu tenho dinheiro... Bom, eu vou ter que gastar com coletadeira de beterraba. Depois... Mas eu ganho dinheiro depois. Vamos lá para o dono da loja. Não temos que falar com o dono da loja. Pra emprestar um dinheirinho. Pra emprestar nada. Olha, tem semente aqui, caramba. Na loja? De novo me incomodando. Calma. Tu tchacarme que eu tô com dinheiro aqui, ó. Tá aqui, ó. No meu bolso, ó. Ó, tá cheio meu bolso. 200 mil dono da loja. E aí? Queria ver com você que... Posso entrar na loja? Não. Droga. Mas tá bom. Mas vem aí dentro da loja se tem um silo aí pra mim comprar. Vou comprar um silo agora. Opa. Agora tá aumentando a produção. Tô, tô aumentando lá. Agora logo eu vou te devolver tudo que... Eu te pago tudo que eu te devo, dono da loja. Não sei não se isso é verdade. Oxe, não acredita em mim? Não. E eu? Não tá acreditando em mim? Que feio, dono da loja. Que feio. Tem ou não tem um silo? Quanto que custa? O menor tá custando apenas 70 mil. 70 mil? Não, tá muito caro. Vou guardar no silo do trem. Tô nem aí. Gastei 1.046 com pagamento de salário. Foi, foi, foi. Foi quem que pegou, será? Será que não foi o dono da loja? Enquanto isso, a série 1090 já tá cheia. Vou ter que ir lá pegar o caminhão. Pegar o caminhão. Levar pro silo do trem. Aqui estamos nós de novo, então, no silo do trem. Guardando coisas no silo do trem. Se aproveitando do dono do silo do trem. Que eu nunca ouvi falar. Não sei nem quem é. Vai que é o dono da loja, né? Meio perigoso. Mas vai. Não deve ser. Não me roubou até hoje. Não deve ser o dono da loja. E vamos voltar pro campo número 26. Porque a ceifa lá tá cheia. O outro trabalhador já disse que terminou o trabalho. Já tem que ver que trabalho que ele fez. Se fez o trabalho bem feito ou mal feito. Não tanto faz. Vamos levar o caminhão primeiro lá na ceifa. Aí, já vi outros. Olha, outra plantação morta. Vou dar um susto nesse NPC aí, ó. E aí, NPC? Eita coisa! Droga, amassou a minha carreta. Agora diminuiu. Deve ter diminuído umas litragens agora. Deu uma amassada lá. Já que eu vou ter que atravessar por dentro da plantação. Se é pra estragar, que estraga com vontade de uma vez, né? Estravessar a plantação aqui. Já que vai ter que entrar no meio dela mesmo. Deixa o caminhão aí descarregando. Vamos ver que tipo de serviço o T8 fez. Não, foi esse que terminou o serviço? Não, cara. Ele não tá com nada, cara. O T8 já não fez direito aqui. Já deixou uma pedação pra trás. Olha só! O outro já veio plantando aqui. Sabendo que a plantateira não era de plantio direto. Gastando adubo. E aqui? Não, é pra acabar mesmo. E cadê o trabalhador T8? Cadê? Cadê o T8? Olha só onde que tá. Mas é um cavalo bem relaxado. Não sei onde que tá esse jaguara, mas eu vou dar uns tiros. Olha! Cada falha que eu vou ter que contar, viu? Onde que ele me deixa o trator sumiu. Ele chegou aqui e falou. Meu pai do céu, o que eu fiz com o trator? Ó, vazou. Saiu correndo aí, ó. Correndo, perdendo as pernas aí no meio do mato. Um mato que não tem mais porque eu derrubei. Mas sumiu. Cadê? Cadê o trabalhador? Pelo menos ele desligou o trator, né? Coisa que alguns outros não fazem. Ó, mas ó onde que ficou. Ó o cavalo que foi fazer. Ergueu as duas rodas de trás do trator. As quatro rodas de trás, né? E as da frente foi patinando lá e não consegue. Desengatar a grade. É, 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 é! Não, olha! Olha a sorte ao contrário que me deu aqui, ó. Quem que engata essa grade volta? Ó, como é que eu vou subir com o trator lá em cima? Eu vou ter que derrubar ela. Vamos tentar derrubar. Que cavalaria, viu? Vai, bro. Isso. Isso, grade. Marque não quebra a grade. Pronto. Consegui. Pegar a grade de volta. Agora tem que gradear aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, onde que eu... Mas é pra acabar, amigo. Um trabalhador fez errado e o outro não enxerga as erradices do outro e veio plantar aqui onde ele não passou a grade ainda. Dois anta. Mas é isso. Acho que eu nem vai dar tempo de fazer a missão do campo número 18. Também tô, né, aí? Projeção a qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou, clique no seu, inscreva-se. Até o próximo vídeo do Farmix. Simulator 17 na série Vida de Campo. E desculpa, né, que nesses últimos dias a gente não tá dando tempo de gravar a série Vida de Campo. É, tá meio fraco aqui. Meio difícil. Muito difícil. Ó, ó, o que que eu tô fazendo agora. Tô parecendo um peão. Não tá sobrando tempo. Porque a série Vida de Campo é um pouquinho mais demorada, né? Porque a gente tem que ajeitar as coisas antes de começar a gravar. Tem que dar uma ajeitada, né? Sinal a pessoa fala... Mas não evoluiu nada do vídeo anterior pra esse. Eu falei, é, fazer o quê? Terminei o quê? Ele gravei esse. Complicado, complicado. Mas é isso aí. Se não tiver Vida de Campo, vai ter Vida de Funcionário de vez em quando. Vorta e meia, né? Grava um Vida de Funcionário. Grava um... Pode ser que tenha também um Farming meio descontrolado lá. Uma sequência de Viseratórios, né? Loucuras. Hoje podemos apresentar mods. Mods malucos. Mods normais. Mods legais. Tanto faz. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, antes de terminar essa tranqueira, esse vídeo... Olha o quê que o trabalhador foi fazer, mas vai atacar o Tikkun nos boi. Mas o quê que ele tá fazendo um trabalhador desse, mas... Eu não sei o quê que ele tá fazendo. Ai, ai, ai. Ele deu um jeito de colocar a roda do trator dentro do arado da grade, cara. Não tem jeito. Olha o trator andando sozinho. Ele saiu correndo, mas deu... Mas não sei quando que foi parar o trabalhador dele depois dessa. Depois dessa, olha... Deve ter se jogado dentro da... Não, ele saiu correndo numa velocidade ali que eu nunca vi. Ela falou que tava concluindo o serviço até que eu cheguei aqui e não tinha mais nem nada. O trator tá girando aí, ó, sozinho. Que cavalo de um pião que... Está na sala. Olha aí, ó. Deu certo, os... Xingamento. Curou. Sarou o trator. Também, olha... Olha o jeito que dá, mas eu vou dar um... Mas eu tenho que... Não... TEM... Bom... Agora sim. Tchau. Não, e ele... Olha, além de tudo... Além de tudo... Agora que eu tô percebendo. Não, a hora que eu falei tchau, agora que eu percebi. Ele passou a grade aqui, eu já tava plantado aqui. Exato. De quebrar os dentes e a mandíbula junto. De raiva. Tongo, jaguara, cavalo, lazarento. Que que foi fazer aqui, ó. Olha só. Que que ele me faz. Que que esse espião me faz. E o outro tá ali plantando. Olha, olha. Nem tá... Nem tá... Gradiado aqui o outro tá plantando. E aqui que tá... Onde tava plantado, o outro veio gradeando. Eu não sei. Não dá colocar dois pião junto na roça. Sabe que um já é um pião, né? É um pião incomoda muita gente. Dois pião incomoda muito mais. O outro tá ali, ó. De bucho cheio e não faz nada. Agora sim. Eu acho que sim. Tchau. Tchau. Tchau.